Hoje o AgroRecord vai mostrar uma receita diferente, olha só, com moda de viola, bem cara de domingo, né? Churrasco com a família. Pois é, mas o churrasco de hoje, ele é de frango, gente. Com esses sucessivos aumentos da carne bovina, os próprios especialistas falam. Dá uma diversificada na proteína pra equilibrar o mercado. É isso que a gente vai fazer hoje aqui no AgroRecord. E a receita une a Itália e o Brasil. Quem vai ensinar pra gente é o chefe Guilherme Dias. É frango à parmegiana, é o churrasco de frango à parmegiana, né, chefe? Esse, esse é o verdadeiro churrasco gourmet que eu tô trazendo aqui pra Goiânia. Esse é um frango, que eu pego um frango e faço dele um filé. Tiro todos os ossos dele e faço no churrasco, tudo feito no churrasco. Gente, e olha que bonito aqui. E é facinho de fazer uma receita barata, saborosa e que você vai causar aquela impressão pros amigos e pra família também. Eu falo, nossa, mas como você ficou chique, né? Serve dez pessoas. É, o chefe Guilherme, que é mineiro e traz aí essas novidades pra Goiânia. Então, vamos lá, começar. Como que faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todos os ossos do frango. Eu vou ter que tirar todos os ossos do frango e fazer um filé de frango. E eu vou começar aqui. Apenas cinco minutos eu tiro todos os ossos do frango. Enquanto ele faz essa desossa, vamos usar os ingredientes dessa receita. Meio litro de molho de tomate, 500 gramas de queijo mussarela, um frango inteiro. Para temperar, sal, ervas e tempero a gosto. E eu falei que hoje a nossa receita tava muito especial, né? A gente tem a presença dessa dupla, que é mineira, mas já é goiana de coração, porque tá aqui, ó, há mais de dez anos. É o Edu e o Adriano. Tudo bem, meninos? Tudo bem, graças a Deus. E você, Nayara? Tudo ótimo. Olá, tudo bem? Como é que tá, Nayara? O pessoal chama muito pra um churrasco e uma moda de viola? Ah, churrasco não falta não, né? Aqui no Goiás, churrasco é de lei. Agora eu tô doido pra experimentar o churrasco do chefe Guilherme ali. Vamos esquentar o domingo do pessoal que tá assistindo a gente aí no Magro Record? Vamos de moda então, meninos? Não troca o seu despertador pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiado Nosso céu é lindo e a noite é enluarada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa Em volta da pogueira então a gente gosta Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de ovário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Essa combina muito, né? Com um domingo, um dia de confraternização O pessoal todo junto, não é isso? É verdade, essas modas que falam da roça, esse negócio É bom demais, né Eduardo? É bom demais, nós que vivemos na roça aí Boa parte da nossa vida, né? Então a gente se identifica muito com essas músicas E num domingão como esse aí Uma música e pira não tem nada melhor não Agora gente, o chefe tá ali ainda Trabalhando nesse frango Que vai ficar uma delícia Daqui a pouco a gente vai lá acompanhar o passo a passo Mas antes, vamos com uma música de trabalho de vocês Do Edu e do Adriano Vamos lá? Vamos sim, bora Vamos sim Fala de mim porque eu moro no mato E não sabe de fato a riqueza que eu tenho Aqui eu crio meus porco e galinha Tomo minhas pinguinhas com canela e mel Eu sei que aqui o trabalho é duro Mas o seu dinheiro também não vem do céu Aqui pra mim tudo é uma beleza Junto à natureza eu vivo sempre feliz Pra completar tem peixe na represa Aqui não tem tristeza, é um pedaço do céu Eu sou caipira e não nego Meu recanto é feliz Mas se eu moro no mato Eu moro porque eu quis É isso aí gente É o Agro Record Já atiçando aquela vontade de chamar os amigos Fazer uma moda e a receitinha do chefe Guilherme Dias Vamos lá então pro passo a passo agora Porque não é uma receita difícil É uma receita fácil Qualquer um pode fazer em casa, viu? Bota o filé do frango Tá temperado, tem gente que deixa marinando dois dias Bem que fica temperadinho Tem gente que bota só sal de parrilha, só o agosto Eu venho com essa grelha aqui ó De abrir e fechar Você botou ele aqui na grelha Temperadinho Você vai fechar a grelha aqui ó Vai dourar de um lado e do outro O que você recomenda de acompanhamento? Acompanhamento gente é agosto O chefe fez aqui uns legumes Mas o que você recomenda de acompanhamento Pra render mesmo essa comida? Nayara, essa porção desse frango de 2,3 kg Ela dá pra 10 pessoas Eu tô fazendo um arroz IR plantado na roça Que a gente trouxe lá da nossa cidade E batatinha frita Com filé parmegiana Tem tudo a ver com batatinha frita Com purê de batata Com purê de mandioca Mandioquinha frita Eu acho que por estar em Goiânia É a mandioquinha cozida, um purêzinho Eu sou aquele cara que te namorava em pensamentos E você nunca sabia Aquele cara apaixonado e todo atrapalhado Da janela te olhava Quando o portão você saía Eu sou aquele cara que comprava a boquê Pra te entregar E faltava coragem Coragem pra expressar o quanto eu te amo Medo de te perder E de jogar tudo na lama Fiz de tudo ao impossível Mil loucuras foi incrível Mas enfim aconteceu Eu agora sou seu homem Continuo apaixonado E o nosso amor nasceu Eu agora sou seu homem Continuo apaixonado Continuo apaixonado E o nosso amor nasceu E sempre tem aquela moda Que o pessoal pede muito Pro Edu e pro Adriano Fala, olha, essa não pode faltar Isso em confraternizações Em show E até mesmo em roda de amigos Num dia de churrasco Como o de hoje Qual que é, meninos? Olha, a música mais pedida Que não falta mesmo Em barzinho, festinho Farrinho em casa, né Adriano É Boate Azul É aquela que dói na alma Se não tiver Boate Azul Não tem um evento, né Eduardo? Não tem um evento Então bora lá de Boate Azul? Vambora sim Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na Boate Azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Agora vai doer Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da Boate Azul Pessoal ficou empolgada Em casa né gente Então já corre Liga para os amigos Já começa a preparar Esse churrasco de domingo E olha Você sabe que você pode Inovar também né Colocar uma ave Colocar um suíno Diversificar Hoje a gente está Te ensinando Esse frango A parmediana De churrasco E claro Com a moda Do Edu e Adriano Você viu Que maravilhoso Vamos falar mais um pouquinho De vocês gente Enquanto a gente volta ali Para dar uma olhadinha Em qual ponto Está o nosso churrasco Conta mais um pouco Da carreira de vocês A gente passou Um momento tão difícil De pandemia né Tudo parado Para vocês Deve ter sido Muito desafiador Esse período de pandemia Nós da música Nesse meio artístico Para nós foi Um dos mais abalados Se não mais abalados né Adriano A gente que vivia Tocando em bar Festinha Então isso amenizou Praticamente tudo né Mas agora Está voltando aos poucos né Eu acho Tomara que volte com tudo né É tomara que volte rápido Porque além da questão financeira Ficou um negócio muito triste sabe Chega ali o final de semana Você não tem aonde tocar Você não tem Ficou um negócio muito triste Ficou muito Foi dois anos assim Bem Bem diferente E aqui no Agro Record A gente quer mostrar isso também A gente quer Dar essa continuidade Essa retomada E mostrar um pouco Da cultura Né A cultura goiana A cultura do centro-oeste Brasileiro Como ela é forte Como a música Está ligada também A culinária né É verdade É uma cultura Que a gente se adaptou Até fácil Porque é muito parecida Com a nossa Muda muita coisa né Eduardo É A questão da culinária Praticamente é a mesma Né O sotaque é o mesmo né Eduardo É O nosso sotaque mineiro É mais arrastado um pouquinho né Mas é bem parecido com o goiano Chefe está ali no fundo Já está quase tudo pronto Vamos mais uma modinha Para a gente poder Petiscar esse churrasco Vamos sim Vamos fazer mais uma música né Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias Que a minha cabeça Já está Tão vazia Mas na primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página E foi No seu diário Arrancada Sonho Choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida 40 minutos depois 20 de um lado 20 de outro Para poder ficar no ponto certo né chefe E agora? E interessante que vocês tomam cuidado Essa parte aqui é da pele Ela tem que estar virada para baixo E a parte sem a pele A gente vai botar o queijo todinho por cima E olha como ficou bonito né Ficou douradinho E o cheiro mesmo daquele churrasco de domingo gente O queijo fatiado né chefe? Queijo fatiado Mussarela Ah mas eu tenho prato Eu tenho outro queijo Nego Pode colocar Gente Cinco minutinhos Porque o frango já estava quente A grelha quente Então é rapidinho o queijo né chefe? Chefe É É É só derreter só O queijo E ele E aí o chefe coloca aqui Para começar a ser montado Não é isso? Mas como é uma par mediana de churrasco Tem que ter o molho né? Tem que ter o molhinho Vamos de moda com o Edu e Adriano de novo O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cara só canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pulo O santo tem um Deus de sentinela Tem dias que o meu almoço É um banco mortandela Mas lá no meu ranchinho Para a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu não aguentei esperar né? O franguinho na churrasqueira dessa vez não é na panela Gente obrigada E olha só Uma delícia O sal também na medida certa Isso é importante né? Algum segredo para o molho? O molho de tomate ele tem que tirar a acidez dele né? Se não dá azia Então assim Pouco açúcar e deixar cozinhar Gente eu espero que vocês tenham gostado Faz essa receitinha Manda aqui para a gente Para o Agro Record Compartilha A gente deseja um excelente domingo para você Agradeço aos meninos Ao Edu e ao Adriano Obrigada gente Agradecemos a todos vocês né? Vamos experimentar aí o frango do chefe Melhor parte Melhor parte é agora né Nayara Vamos para a melhor parte então chefe? Vambora Vamos lá então experimentar esse frango maravilhoso do chefe Guilherme Dias Gente bom domingo para você Tchau, tchau.